Vida é como um quebra-cabeças. Tudo na vida é um jogo. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo mais. Aprendendo a jogar. Tudo se encaixa, galera. É só ter um pouquinho de paciência que tudo na vida se encaixa. Quando você menos espera. Por isso, desistir nunca. Persistir sempre. Sempre haverá um novo amanhã. Novas coisas, novas possibilidades. Novas oportunidades. Basta estar atento. O importante é não ter pressa. E não ter medo de ser feliz. Montando o quebra-cabeças com filosofia.